Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ed Cleia, sou professora de matemática e hoje nós estamos aqui para mais uma aula do oitavo ano. Hoje nós vamos falar sobre potência de potência e potência de um expoente. Vamos lá? Para resolvermos problemas envolvendo potência de potência, devemos repetir a base e multiplicar os expoentes. A elevado a N, isso daí elevado a M é igual a A elevado a N vezes M. Exemplo. Exemplo A. 5 elevado a 2, isso elevado a 3. O que nós vamos fazer? Nós vamos repetir a base que é 5 e vamos multiplicar os expoentes 2 e o 3. Então vai ficar 5 elevado a 2 vezes 3. 2 vezes 3, nós sabemos que é 6. Então, aqui nós vamos repetir a base e o resultado 5 elevado a 6. 5 elevado a 6 é igual a 15.625. Exemplo B. 3 elevado a 5, isso daí elevado a 3. Isso é igual. Nós vamos repetir a base 3 e multiplicar os expoentes 5 e 3. Então fica 3 elevado a 5 vezes 3. 5 vezes 3. Nós sabemos que é 15, então vai ficar 3 elevado a 15. 3 elevado a 15 é igual a 14.348.907. Letra C. 7 elevado a 4 elevado a 2. Isso é igual. Nós vamos repetir a base 7 e multiplicar os expoentes 4 e 2. Então vai ficar 7 elevado a 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8, então vai ficar 7 elevado a 8. 7 elevado a 8 é igual a 5.764.801. Letra D. 12 elevado a 3, que está elevado a 2. Isso vai ser igual. Nós vamos repetir a base 12 e multiplicar 3 vezes 2. Fica 12 elevado a 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. Vai ficar 12 elevado a 6. 12 elevado a 6 é igual a 2.985.984. Para resolvermos problemas envolvendo potência de um expoente, mantemos a base e realizamos a potenciação do expoente. Exemplo. O exemplo A. 10 elevado a 3 e o 3 está elevado a 2. Como é que nós vamos resolver isso aí? Nós vamos repetir a base 10 e vamos elevar o expoente lá, o expoente que ele está. 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é igual a 9. Então repetimos a base 10 elevado a 9. 10 elevado a 9 é igual a 1 bilhão. B. 5 elevado a 3 e o 3 está elevado a 2. 3 elevado a 2 nós sabemos que é 9. Então repetimos a base 5 e o expoente vai ficar 9. 5 elevado a 9 é igual a 1 milhão 953.125. Exercitando. Resolva as potências a seguir. 1 terço elevado ao quadrado, isso daí é elevado ao expoente 5. Vai ser igual, nós vamos multiplicar ali os expoentes, vai ficar 1 terço elevado a 2 vezes 5. 2 vezes 5 nós sabemos que é 10. Então vai ficar 1 terço elevado a 10. 1 terço elevado a 10 é a mesma coisa de 1 elevado a 10 sobre 3 elevado a 10, que é igual a 1 sobre 59.049. Exercitando 1 ainda, letra B. Menos 4 elevado a 2, isso daí está elevado ao expoente 5. O que nós vamos fazer? Repetir a base e multiplicar os expoentes. Então vai ficar menos 4 elevado a 2 vezes 5. 2 vezes 5 nós sabemos que é 10. Então vai ficar menos 4 elevado a 10. Na propriedade de potência, nós sabemos que quando a base é negativa, está dentro do parêntese e está elevado a um expoente par, o resultado vai ser positivo. Então o resultado aqui vai ser positivo e quanto é 4 elevado a 10 é igual a 1.048.576. Letra C. 0,3 elevado a 5, isso daí elevado a 2. Nós vamos repetir a base, 0,3 e vamos multiplicar 5 vezes 2. Vai ficar 0,3 elevado a 10. 0,3 elevado a 10, nós sabemos que é 0,000, nós vamos ter esses zeros aí. E no final é como se nós tivéssemos 3 elevado a 10, que é 59.049. Letra D. Nós temos essa expressão aí, menos 1,5 ao quadrado que está elevado a menos 3, dividido para menos 1,5 vezes menos 1,5 elevado a 5, vezes menos 1,5 elevado a menos 3. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos repetir o primeiro aqui e multiplicar os expoentes 2 vezes menos 3. Isso daí nós vamos dividir por 1,5. Se nós prestarmos atenção, nós temos um 1,5 lá em cima que ele não tem expoente. Quando não tem expoente, nós sabemos que é o número 1. Então o que é que vai acontecer? Como nós temos 3 bases ali dentro do colcheio, 3 bases iguais, nós vamos repetir a base. Como é multiplicação, nós vamos somar os expoentes. Então a soma 1 mais 5 mais o menos 3. Vamos repetir menos 1,5, vamos multiplicar ali os primeiros expoentes, 2 vezes menos 3. 2 vezes menos 3 é igual a menos 6. Dividido para menos 1,5, vamos resolver aqui 1 mais 5 mais menos 3. Isso é igual a 1 mais 5 é 6, multiplicando os sinais mais vezes menos dá menos, e vamos tirar o 3 do parênteses. 6 menos 3 é igual a 3, então o menos 1,5 ali será elevado a 3. Agora nós vamos repetir. Podemos ver ali que nós temos menos 1,5 elevado a menos 6, dividido para menos 1,5 elevado a 3. Quando nós temos essa divisão, nós vamos repetir a base e subtrair os expoentes. Então vai ficar menos 6 menos 3. Logo, menos 1,5 menos 6, menos 3 é igual a menos 9. Então vai ficar menos 1,5 elevado a menos 9. Nós vamos agora na propriedade em que o expoente é um número inteiro negativo. Nós vamos inverter a base e a base fracionária nós vamos inverter, ou seja, era menos 1,5, agora nós invertendo vai ficar menos 2 sobre 1 elevado a 9 positivo. 2 dividido para 1 nós sabemos que é 2, então podemos colocar menos 2 elevado a 9. Aqui como o expoente é ímpar, o resultado vai continuar negativo. E 2 elevado a 9 nós temos como resultado menos 512. Letra é 7 que está elevado a 2, isso está elevado a 3 e está elevado a 4. Como é que nós vamos resolver isso daí? Nós vamos repetir a base e vamos multiplicar todos esses expoentes. Então vai ficar 7 elevado a 2 vezes 3 vezes 4. 2 vezes 3 vezes 4 é igual a 24. 7 elevado a 24. Exercitando 2. Escreva o resultado de cada uma com uma potência com um único expoente. 10 elevado a 4 que está elevado a 5. Aí nós vamos elevar o 4 ao 5, vamos repetir a base e vamos colocar o expoente que é 4 elevado a 5. Nós temos 10 elevado a 1024. Letra B, menos 2 elevado a 2 que está elevado a 4. Vamos repetir a base, menos 2 e 2 elevado a 4 é igual a 16. Então fica menos 2 elevado a 16. Letra C, menos 3 elevado a 2 que está elevado a 3. Nós vamos repetir a base, menos 3 e vamos colocar o resultado da potência ali 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 nós sabemos que é 8. Então fica menos 3 elevado a 8. Exercitando 3. Resolva as operações abaixo usando as propriedades aprendidas na aula de hoje. Nós temos ali a primeira. 3 elevado a 3 que está elevado a 2 ali separados. Nós temos 2 que está elevado a 3 e o 3 está elevado a 2. Nós temos menos 1 que está elevado a 4 e o 4 está elevado a 3. Nós temos menos 1 elevado a 4 e que isso está elevado a 3. E nós temos menos 1 que está elevado a 4 e o 4 elevado a 3. Como é que nós vamos resolver? Vamos resolver de 1 por 1. 2 elevado a 3, isso daí está elevado a 2. Nós vamos repetir a base e multiplicar os expoentes. 3 vezes 2. Então vai ficar 2 elevado a 3 vezes 2 que é igual a 2 elevado a 6. 2 elevado a 3 ao quadrado. Nós vamos repetir a base 2 e 3 ao quadrado é 9. Então vai ficar 2 elevado a 9. menos 1 elevado a 4 elevado a 3. Aqui nós quando falamos sobre propriedades da potência, nós falamos que quando nós elevamos uma base negativa a um expoente par, o resultado fica positivo. Nesse caso, nós não vamos ter como resultado positivo, porque ele está fora do parêntese. Nós estamos elevando ali o menos 1, o 1 somente a 4. nós não estamos elevando o sinal para nós repetirmos ele várias vezes. Então vai ficar menos 1 elevado a 4 elevado a 3 é 64. Então fica menos 1 elevado a 64. O resultado disso aí será negativo. E menos 1 elevado a 4, isso aí elevado a 3. Nós vamos repetir a base, menos 1 e multiplicar os expoentes. 4 vezes 3. Então isso vai ser menos 1 elevado a 4 vezes 3, vai ser menos 1 elevado a 12. Menos 1 elevado a 4 e o 4 está elevado a 3. Vai ser menos 1, 4 elevado a 3 é 64. Agora nós temos tanto menos 1, o menos está dentro do parêntese, o 1 também. E isso daí está elevado a um expoente par. O resultado disso aí, se eu fosse colocar o resultado, seria positivo. Logo, nós temos as respostas ali, 2 elevado a 6, 2 elevado a 9, menos 1 elevado a 64, menos 1 elevado a 12 e menos 1 elevado a 64 também. Exercitando 4, você consegue descobrir quais dessas potências são equivalentes? Equivalentes quer dizer quais têm os resultados iguais. Vamos responder elas. 2 elevado a... O primeiro item, 2 elevado a 5, isso aí está elevado a 0. O que nós vamos fazer? Nós vamos repetir a base e multiplicar os expoentes. Vai ser 2, 5 vezes 0 é 0, 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, segundo item, 3 que está elevado a 5, que vai elevar a 1. 5 vezes 1 é 5, então 3 elevado a 5 é igual a 243. Item 3, 3 elevado a 0, que isso está elevado a 0. 0 vezes 0 é 0, 3 elevado a 0 é igual a 1. Item 4, 2 que está elevado a 5, 5 está elevado a 0. 5 elevado a 0 é igual a 1, então nós teremos 2 elevado a 1. Que é igual a 2. Item 5, 2 ao quadrado, isso daí está elevado a 2. Nós vamos multiplicar os expoentes, 2 vezes 2 e repetir a base. Então vai ficar 2 elevado a 4, que é igual a 16. Item 6, 2 elevado a 3, o 3 está elevado ao cubo. 3 elevado a 3 é igual a... Nós vamos repetir a base 2 e 3 elevado a 3 é 27. A resposta disso daí é igual a 134.217.728. Item 7, 5 elevado a 3 elevado ao quadrado. Nós teremos 3 ao quadrado é 9, 5 elevado a 9. O resultado disso aí é 1.953.125. Item 8, 2 elevado ao cubo, isso daí está elevado ao cubo. Nós vamos repetir a base, multiplicar os expoentes. Vamos repetir a base 2, multiplicar 3 vezes 3, que é 9. 2 elevado a 9 é igual a 512. Item 9, 3 elevado a 2 ao cubo. 2 ao cubo é igual a 8. Então nós vamos repetir a base 2 e elevar a 8. Que isso é igual a 6.561. Item 10, 5 elevado a 2, que isso daí está elevado a 3. 5, nós vamos multiplicar ali os expoentes, 2 vezes 3, então nós vamos ter 5 elevado a 6. 5 elevado a 6 é igual a 15.625. Item 11, 3 elevado a 1, que está elevado a 5. Vamos multiplicar os expoentes, 1 vezes 5, que é 5. Então repetimos a base, colocamos 5 como expoente. 3 elevado a 5 é igual a 243. O item 12, 2 elevado a 2, que está elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Então vai ficar 2 elevado a 4, que é igual a 16. As potências equivalentes são, vamos lá ver quais são as que tiveram o mesmo resultado. As que tiveram o mesmo resultado aqui, nós temos o item 1 e o item 3. Outras que têm o mesmo resultado, o item 2 e o item 11. E qual o próximo que tem o mesmo resultado, o item 5 e o item 12. Então, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham aprendido bastante. Se quiser assistir novamente ou assistir outras aulas, pode acessar a plataforma Eduque. Até a nossa próxima aula, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho